MÚSICA Sentado no meu trono, à frente do meu PC Dominando o underground que pouca gente vê Pois é, pá! Mas, a cena é, eu sempre converti de motos deste puto E a minha infância, eu guardo muitas boas móveis da minha infância Até porque eu cresci num sítio fixo Eu cresci em chelas Vocês estão horríveis o quê, caralho? Ah, aqui malta de chelas, por palmas De que zona é que vocês são? Pois Viram a diferença? Para quem não conhece chelas, aquilo é dividido por zonas Há a zona I, de onde eu era, estamos juntos E depois há a zona J A zona I é tipo, zona I! E depois há, zona J Porque a malta tem ideia Ai, a malta de chelas vai roubar, vai! Onde é que vão roubar? Há a zona I E a malta da zona I vai roubar aonde? Não rouba É roubado por quem? Por a malta da zona J Que está muito mais relaxada Está a ver, tipo, zona J Mas já, eu cresci em chelas É fixe Eu não sei Pá, está aqui o bairro da malta Não tenho tempo e a pessoa a perguntar onde é que são Mas em chelas Não sei se vocês sabem Chelas ficou conhecida Porque investiu muito no mercado de africanos Então nós temos muitos pretos lá Não sei se vocês sabiam É verdade Se vocês forem neste momento as chelas Aquela merda parece um código de barras É verdade É um branco, um preto, um branco, um preto Um branco, um preto muito grande Depois é um branco a seguir E eu Eu cresci em chelas E eu Pá, fui criar para os meus avós lá E na primária O meu melhor amigo Era preto Ok? Bacana Só que ele tinha uma particularidade Que era o quê? O nome dele O meu melhor amigo Chamava-se Jesus Jesus E eu disse Eu fui criado em chelas Fui criado para os meus avós Tive uma educação católica Ou seja Eu fui criado numa casa Com a minha avó constantemente a dizer Ah, um dia Jesus vai voltar Eu ficava a olhar para o preto Tu queres ver Como se as voltou Mas agora é preto Porque a minha avó Estava-me sempre a dizer Ah, Jesus está a demorar Tanto tempo para voltar Poder, mas ficou mais tempo no forno Se eu estou-te queimado Eu sempre fui um gajo Eu gostava muito de imaginar merda Então eu começava a pensar Ei, se este é mesmo filho de Deus Como é que andas na escola Com o verdadeiro filho de Deus É lixo, sabe? Primeiro ia ser um puto bueda maniente Porque o pai dele era conhecido Está-te a ver? Maldito diz Ah, caralho, meu pai é Deus Para quê? Aquelas merdas Mas eu comecei a imaginar Como é que seria Tipo uma reunião de pais Imagina, o tempo ia passando Décimo ano Reunião de pais Estava lá aquela diretora Turma, estagiária Que ia mostrar trabalho Mete lá Estavam lá os pais todos, né? Menos o pai dele Porque nunca aparece E tendo em conta Que é um preto de chelas É possível que o pai não apareça? Então, ui, ui, ui Racismo, racismo É fudido Deixa ver se Deus te importa Deus? Pois E então Estou a imaginar ela assim Meninos Temos de falar Jesus Temos de falar Tenho recebido várias queixas De muitos professores teus E ele Ah, meu pai Como assim? Por exemplo Educação física, Jesus Tu tens de nadar Como os outros meninos Não podes andar Fazer sprintes Em cima da piscina, Jesus Ah, eu sou Mas assim dá mais jeito Eu não quero saber Se dá mais jeito, Jesus E é assim, aquilo que aconteceu na cantina Não é para se repetir Quinze pudins São quinze pudins Não se multiplicam pudins Enquanto ela está A dar na cabeça ao Jesus Vem tipo a vice-diretora da escola A dizer Com esse não Porquê? É que o pai dele É DJ? Não Ele É filho do que manda Ele é filho do que manda? Ah É filho do diretor da escola? Não Ele É filho de Deus Ele é filho de Deus É Do Eusébio? Não Do outro Deus Ah, do outro Deus Sim Do Pelé? Não, caralho Do outro Deus Qual Deus? Então o Deus grande O Deus da barba Eu sou Deus Esse Deus E ela Ah, esse Deus Não sei quem é O que é que esse Deus já fez? E ela Então O que é que Deus fez? Então Deus Deus fez tudo E ela Ah, fez tudo o caralho Quem fez a minha tese Fui eu Enquanto elas estavam Neste bate-boca Começa a haver um burburinho No meio dos alunos E ela diz Oh meninos O que é que se está a passar? E há um aluno que se levanta e diz Oh professora É o Jesus Que acha que só porque o pai dele é conhecido Ele é melhor do que nós E depois na escola é tudo como o menino quer Por exemplo Manoel de História Porquê que é tudo antes do Jesus Depois do Jesus? Porquê que não é antes do Tobias Depois do Tobias? O Tobias até é o melhor aluno E diz o Jesus Ah, está bem Mas o meu pai é Deus E diz o Tobias Está bem E o meu é padeiro Se ele não fizer o primeiro pão Tu multiplicas é o caralho Em tempo de quarentena Existem milhares de artistas Que estão privados de ir ao palco Como por exemplo os comediantes E é no palco que os comediantes Recebem o seu Nesta altura de quarentena Milhares de comediantes Vão ficar sem trabalho Por isso Adote um comediante De preferência Adote-me a mim Através do meu Patreon Em patreon.com Barra Ruben Branco com dois três Podem dar dois paus Cinco paus Ou quinze paus Quinze paus também já acho que é um exagero Nem eu dava quinze paus a mim Eu se tivesse quinze paus Não dava a mim Mas se quiserem dar dois euros Já paga a bica Quando eu pudesse ir de casa Está bem? Então vá Má logo Má logo E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.